Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você tá chegando aqui agora, vou explicar o que tá acontecendo. Esse aqui, esse vídeo é continuação do Diário da Reforma, né? Se você não viu, tem o episódio 1, onde eu explico tudinho, onde eu mostro o ambiente. E eu resolvi fazer a decoração do banheiro um vídeo à parte, que no caso é esse daqui. Então, nesse vídeo você vai acompanhar todo o passo a passo da decoração. E hoje, inclusive, estão colocando o forro lá no banheiro. Então, tô aguardando lá eles colocarem e daqui a pouco eu mostro pra vocês. E não esquece, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu joinha aqui, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Bora lá! Olha só como ficou! E aí o rapaz já deixou aqui a fiação, né? Pra gente poder colocar a lâmpada de volta, tudo direitinho. Gente, o trabalho ficou muito perfeitinho, muito impecável, olha só! Super recomendo, tá? O nome é DN Decorações. Eu vou deixar aqui no bloco de informações o contato deles direitinho. Vieram dois rapazes aqui fazer, super educados, atenciosos e fizeram um belo trabalho. Gostei bastante, fora o preço, tá? Que assim, eu fiz vários orçamentos e gostei bastante do preço deles e do trabalho deles, claro, né? Vou deixar direitinho aqui embaixo pra vocês as informações. Mas hoje eu tô muito feliz com esse resultado. E, né, continuando aqui a questão do banheiro, ele já tá assim, prontinho, prontinho no sentido assim, já tá tudo pintado, né? Tá bem branquinho. Colocamos o vitrô, né? E tampou toda aquela telha feia que tava aqui, tampou. E agora nós vamos dar continuidade, né? Estou com o plano de comprar o papel de parede pra colocar nessa parede aqui. E aqui eu ainda tô em dúvida. Eu pensei em fazer uma pintura meia parede, sabe? Daqui pra baixo, colocar um cinzinha talvez. E pra cima deixar uma cor. E nessas duas paredes aqui também. Nessa e nesse pedacinho aqui também. Então ainda tô decidindo o que que eu vou fazer. E preciso comprar as coisas de decoração, né? Preciso comprar lixinho, porta-sabonete, o porta-toalha, né? E aí vocês vão acompanhando no decorrer do vídeo, tá bom? E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Quatro copinhos desse aqui de requeijão. Coloquei quatro copinhos aqui. E assim como eu fiz, né, na parede cinza aqui do estúdio, eu vou fazer no banheiro, né. Eu peguei xadrez preto e aí eu vou pingando aos pouquinhos, né, pra chegar no tom aqui. Eu peguei xadrez preto e aí eu vou pingando aos pouquinhos. Ó, passei a primeira demão. Teve uns lugares, tipo esse daqui, eu não sei por que que não pegou direito, né. Mas agora eu tenho que esperar secar pra ver como vai ficar e vim com a segunda demão. Prontinho. Acabei de dar a segunda demão. Tá molhado ainda, tá vendo? Parece que vai ficar manchado, né, mas depois que seca some tudinho. Tô muito orgulhosa porque é a primeira parede aqui do estúdio que eu faço 100% sozinha, né. Tirando a porta de ferro, né, que foi o que eu pintei, mas a parede é a primeira que eu faço, então eu tô muito orgulhosa. Resultado, depois de seco, isso aqui é uma parede e do lado de cá, fez um bem. Ficou neste ponto. Olha o que nós vamos aprontar hoje. Comprei a porta sanfonada. Gente, eu tô com flash aqui na câmera porque está à noite e o meu banheiro ainda está sem luz. E aí eu comprei a porta sanfonada, ela já vem pronta, né, ela vem fechadinha. E aí eu acabei de abrir ela aqui. Essa aqui é a estruturinha que vem na lateral, que é pra colocar aqui, né, na lateral. E aí a gente precisa furar, né, fazer os furos aqui com a furadeira ou parafusadeira, né, pra poder colocar. E vou tentar também... Vou não, né, meu esposo, que vai colocar a porta e aí vai aproveitar e colocar a lâmpada também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí conseguimos colocar a porta gente, no geral é uma porta muito fácil de instalar a questão foi a nossa parede mesmo, é por isso que deu um pouquinho mais de trabalho deixa eu abrir aqui pra vocês verem e como eu falei, né além da porta agora temos luz no banheiro ficou muito bonitinha minha esposa instalou a luz e hoje vou começar vou dar uma limpadinha tirar essas bagunças aqui isso daqui é o cano que vai encaixado aqui na descarga que conecta ali no vaso e eu preciso dar uma limpadinha por causa da obra tá bem sujinho, a pia também tá sujinha, só que tem uma questão do seguinte neste banheiro aqui eu não tenho ralinho no chão então pra jogar água fica complicado e essa parede ela tá com massa corrida então eu tenho que tomar muito cuidado né, porque não é azulejo nenhuma das paredes né, nem na cinza também não tem azulejo é massa corrida então eu tenho que tomar muito cuidado pra poder limpar então eu vou dar uma limpadinha aqui porque vou começar a aplicação do papel de parede né, que vai vindo aqui nessa parede todinha aqui até o chão e aí depois que eu já tiver colocado papel de parede aí eu vou poder começar a parte da decoração e aí tcharam, vocês piscaram e olha como já está ficando ó já tá com todo o papel de parede já pregamos aqui o espelho inclusive vou passar aí o vídeo eu contando a história pra vocês desse espelho aqui gente que simplesmente eu não gastei nenhum real com esse espelho ó, eu comentei no início desse projeto que eu ia reaproveitar alguns objetos que eu já tinha eu tenho essas duas molduras aqui que eu usava nas minhas decorações de festa né e tô com o plano de pintar de bronze né, vou escolher entre uma outra vou pintar de bronze com tinta spray e pra colocar o espelho do banheiro né é e aí eu havia comentado com a minha mãe que eu ia comprar o espelho pra colocar e minha mãe lembrou que ela tinha esse espelho aqui na casa dela ele é até maior que essa daqui ó deixa eu colocar aqui pra vocês verem ele ele é maior ele vai ficar assim exatamente o tamanho da moldura e aí eu preciso levar ele né na na vidraçaria pra eles encaixarem aqui né nessa gretinha aqui da madeirinha ele tem que ficar aqui na verdade o espelho tá pegando aqui então eu vou levar pra eles cortarem pra mim encaixar aqui né cortar colar aqui pra mim e aí eu já vou ter o espelho do banheiro ó tá com papel de parede nessa parede toda colocamos o espelho colocamos aqui o suporte né pra colocar o papel higiênico coloquei a tampa do vaso gente primeira vez que eu vejo a parte de cima acolchoada a gente vê a parte do assento né agora a parte de cima é a primeira vez que eu tô vendo a tampa e colocamos também o suporte aqui pra toalha agora eu vou colocar alguns detalhezinhos aqui alguns enfeitinhos pra gente poder finalizar ó deixa eu mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei pra colocar ali na decoração do banheiro comprei esse quadrinho aqui acalme sua mente para ouvir seu coração se você cansar aprenda a descansar não a desistir eu paguei acho que 14 reais em cada quadrinho desse e aí eu comprei essa fita dupla face aqui pra colocar atrás porque eles eles são daquele que não tem né o encaixe de pra pendurar na parede então eu vou colocar com a fita e aí eu comprei essas coisinhas aqui ó comprei esse vasinho aqui vou colocar essa folhagenzinha aqui dentro comprei esse abacaxizinho aqui rose gold esse cactuzinho aqui né artificial e esse difusor mini aqui tá porque eu fiquei com receio de ficar enjoada do cheiro e aí eu comprei ele pequenininho assim vamos lá colocar no banheiro tchau tchau Tchau. Enfim, acabei de produzir aqui, colocar os detalhezinhos que faltavam. Agora eu vou deixar um videozinho passando os detalhes aí. Gente, esse foi o resultado final do meu banheiro. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa reforma, né? Vocês viram como estava antes. E espero que vocês tenham gostado. E é isso, com o decorrer do tempo eu vou vendo se eu vou precisar acrescentar mais alguma coisa aqui, algum detalhe ou tirar alguma coisa. A gente vai adaptando, né? E eu gostei muito de compartilhar essa reforma aqui do banheiro com vocês. Lembrando que esse é o video 3, né? Se você não viu o 1 e o 2, eu convido você a assistir aqui no canal. E vai ter ainda o video 4 e o video 5. O video 5 vai ser o último detalhe que eu fiz aqui no estúdio. E espero que vocês acompanhem até o final dessa reforma, tá gente? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo video. Tchau!